Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de Jesus, eu cumprimento a todos os vencedores e vencedoras com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor meus irmãos e irmãs, eu quero fazer uma oração especial por você, para que Deus abra todas as portas que estão fechadas na sua vida e na sua família, porta de emprego, porta na área sentimental, porta na área espiritual, porta na área conjugal no casamento, porta na área familiar na vida dos filhos, seja qual for a porta que você precisa de um milagre, vamos neste momento fazer uma oração especial, para que as portas sejam abertas no nome de Jesus, fique à vontade para comentar o seu pedido de oração, o seu agradecimento e que Deus possa abençoar a sua vida de forma toda especial, eu quero dizer para você que é uma grande alegria para mim um prazer, uma satisfação ter você aqui em nosso canal, se você ainda não é inscrito inscreva-se, estamos aqui sempre orando, intercedendo, apresentando cada pedido de oração, como é bom orar, como é bom buscar a presença de Deus, compartilhe também esta oração, para os seus amigos, para os seus familiares, com certeza será uma benção na vida de todos nós, eu quero deixar uma palavra de fé e em seguida fazer uma oração de fé para que todas as portas venham ser abertas, então esta é a oração para Deus abrir todas as portas e o versículo que eu quero ler para você está escrito no livro de Apocalipse capítulo 3 e no verso 7 diz assim a palavra do Senhor e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre aqui nesse versículo 7 do capítulo 3 do livro de Apocalipse nós podemos ver uma revelação extraordinária da parte do Senhor Jesus aqui Deus está dizendo através de João que escreveu o livro de Apocalipse Deus está dizendo que ele tem a chave de Davi e com esta chave ele abre a porta e ninguém consegue fechar aquilo que ele abre e quando ele fecha ninguém consegue abrir isso significa minha irmã e meu irmão e Deus tem uma porta para mim e para você Deus tem uma porta toda especial para as nossas vidas e o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra ele tem a chave de poder ele tem a chave de poder que abre todas as portas e quando ele abre não tem demônio não tem inferno não tem diabo não tem obra maligna que pode fechar a porta que Deus abriu para a sua vida e quando Deus fecha uma porta não tem ninguém que possa também abrir mas eu quero profetizar para a sua vida na autoridade que Deus me dá neste momento se na tua vida existe algum tipo de porta que está fechada Deus vai abrir esta porta e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida diga para mim qual é a porta que está fechada para você comente nos comentários qual é a porta que você necessita que você precisa que Deus venha abrir é na área sentimental? é na área financeira? é na área familiar? é na área da saúde? é na área espiritual? seja qual for a porta que você precisa nós vamos unir a nossa fé a nossa oração o nosso clamor a nossa súplica e Deus certamente abrirá esta porta quando nós falamos de porta uma porta só se abre quando tem uma chave e Deus diz na sua palavra que ele possui a chave que abre a porta e como esta chave está na mão de Deus vamos pedir humildemente para que o Senhor pegue esta chave e venha abrir em nossas vidas o inimigo não quer que nós viamos tomar posse da nossa bênção o inimigo faz de tudo ele luta contra as nossas vidas 24 horas para que você e eu não consigamos compreender que Deus tem vitória para nós ei Deus tem uma porta aberta para a sua vida o que nós precisamos fazer é entrar por esta porta ou seja tomar posse da nossa vitória tomar posse da vitória da porta aberta não é simplesmente dizer que toma posse tomar posse significa acreditar de todo o coração não é apenas uma frase de efeito quando nós dizemos eu tomo posse não nós temos que acreditar de todo o coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento que a porta está aberta para nós que nós somos mais do que vencedores que Cristo morreu na cruz por mim e por você para que as portas do céu que antigamente estava fechadas hoje através do sangue de Jesus as portas do céu estão abertas para as nossas vidas e nós temos livre acesso para nos comunicarmos com Deus e pedirmos ao Senhor e o Senhor nos receber e nos conceder a resposta da nossa oração a Bíblia diz no Evangelho de Mateus no capítulo 7 pedi e dar-se-vos-á batei e abre-se-vos-á pois aquele que busca aquele que pede certamente receberá ou seja Deus tem vitória para mim e para você mas nós temos que abrir a nossa boca e pedir ao Senhor aquilo que pertence a nós você sabia que todas as bênçãos todas as vitórias todas as conquistas pertencem a você você é herdeira você é herdeiro das promessas de Deus na terra a Bíblia diz de um homem chamado o cego parte meu e ele clamou ao Senhor e Deus curou ele da sua cegueira a Bíblia diz de um homem paralítico que pediu ao Senhor e Jesus curou ele da sua paralisia a Bíblia fala de inúmeros cegos que voltaram a enxergar de paralíticos que voltaram a andar de pessoas enfermas que foram curadas isso nos mostra que aquele que pede recebe nós não podemos desistir de pedir continue pedindo continue orando porque esta porta que está fechada na sua vida vai se abrir para a glória de Deus Deus está colocando um ponto final na tua prova Deus está colocando um ponto final na tua luta escute bem o que eu estou te dizendo Deus está colocando um ponto final nesta situação difícil que você está vivendo a sua história não acaba aqui a sua história não termina agora pelo contrário aquilo que parece ser o fim na tua vida na verdade é o começo de uma grande vitória é o começo de um grande testemunho de milagre quando as pessoas ouvirem o seu testemunho vão ter que aplaudir e dizer Deus é Deus na vida desta mulher Deus é Deus na vida deste homem escute Deus ouviu a sua oração naquela madrugada eu estou falando para alguém agora nesse momento em uma madrugada você dobrou os joelhos e disse Deus até quando esta situação quem sabe até as lágrimas pararam de derramar dos teus olhos você não consegue ter mais força para chorar mas Deus manda te dizer ainda que te falte as lágrimas ainda que te falte as palavras em oração Deus conhece o teu coração Deus conhece a tua alma Deus conhece a tua limitação Deus sabe até aonde você suporta e o Senhor está enviando um anjo para cortar os laços o Senhor está trazendo a providência que você tanto precisa que você tanto almeja ainda por esses dias o Senhor vai marcar a tua história com vitória com conquista tome posse porque esta porta vai se abrir e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida não perca as esperanças não perca a motivação não perca a fé levanta esta cabeça filha levanta esta cabeça filho ergue a tua cabeça e confia porque o Senhor vai entrar com providência e o nome e o nome dele vai ser glorificado na sua vida quem sabe as tuas forças tem se esgotado quem sabe as tuas esperanças tem se esgotado quem sabe a tua fé tem se esgotado mas Deus está chegando hoje na tua vida e te dizendo eu te levanto eu te fortaleço eu te seguro na tua mão direita e te digo filha estou contigo na terra filha vou eu abrir este mar que está fechado filha vou jogar por terra as muralhas filha os gigantes vão cair filha eu vou abrir as portas que estão fechadas na tua vida e você vai cantar o hino da vitória creia de todo o coração eu sei que é difícil quando as portas estão fechadas já aconteceu na minha vida de todas as portas na minha vida está fechada já aconteceu isso comigo já aconteceu isso com você de todas as portas está fechadas e você bate em uma porta bate em outra porta bate em outra porta e cada vez que você bate na porta você recebe um não bate na porta recebe um não bate na porta sentimental recebe um não bate na porta das finanças recebe um não bate na porta da família recebe um não vai batendo nas portas recebendo um não 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 mas só que o Espírito de Deus diz pra mim pra você continua batendo na porta não desiste continua batendo na porta não desiste porque o sim de Deus está chegando para você e quanto você menos esperar a porta vai se escancarar pra você e você vai ver uma luz no fim do túnel e Jesus dizendo eu sou a chave que abre a porta e estou abrindo a porta para a tua vida e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer o seu testemunho e muitos que escutarem esse testemunho vão dizer Deus é Deus na vida dela Deus é Deus na vida dele é difícil quando as portas estão fechadas mas só que Deus é Deus que trabalha com porta fechada e trabalha com porta aberta eu vou repetir pra você entender Deus é Deus que trabalha com porta fechada e trabalha com porta aberta quando a porta está fechada é porque Deus está dizendo continua me buscando continua me adorando porque é fácil adorar quando as portas estão abertas é fácil adorar quando tudo vai bem mas quando as coisas começam a ir mal quando as coisas estão difíceis aí é nesse momento que nasce um adorador é nesse momento que nasce uma adoradora toda a prova toda a luta que você está vivendo que você está enfrentando Satanás perdeu a batalha porque você não vai desistir pelo contrário você vai fazer como Jó todas as portas se fechou na vida de Jó Jó perdeu riqueza a porta das finanças se fechou Jó perdeu família a porta da família se fechou Jó perdeu saúde a porta da saúde se fechou Jó perdeu tudo todas as portas estavam fechadas para Jó Jó reclamou não Jó murmurou não Jó desistiu não sabe o que Jó fez? Jó levantou as mãos para o céu e disse Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor Jó agradeceu Jó louvou Jó adorou em meio as lutas continua adorando continua exaltando a Deus em meio as provações porque quando você menos esperar as portas que estavam fechadas serão abertas na sua vida e foi assim que Deus fez na vida de Jó as portas da finança Deus abriu as portas da saúde Deus abriu as portas da família Deus abriu e sabe o que Deus fez na vida de Jó? você já sabe Deus deu a Jó tudo tudo em dobro sabe o que Deus está dizendo para mim para você? tudo aquilo que você perdeu tudo aquilo que o diabo levou o Senhor vai te devolver em dobro em dobro tem dupla honra de Deus chegando na tua vida tem dupla honra de Deus chegando na tua casa tem honra de Deus chegando na tua história levante as mãos e diga obrigado Jesus porque eu sei que toda a porta que está fechada é uma motivação a mais para eu continuar te buscando Deus vai te honrar minha irmã fica firme com Jesus e quando a gente menos imagina a gente escuta aquele barulho de porta se abrindo eu quero profetizar creia creia no que eu vou dizer nesse momento para você na autoridade do nome de Jesus eu te digo que Deus vai abrir as portas para você ainda neste ano ainda por esses dias ainda por este ano o Senhor vai começar a abrir as portas sentimentais o Senhor vai começar a abrir as portas financeiras o Senhor vai começar a abrir as portas familiar as portas que estão fechadas na tua vida o Senhor vai começar a escancarar diante de ti e você vai dizer obrigado Jesus obrigado Jesus é por esta razão que já comece a agradecer de antemão porque isso se chama fé fé significa crer no invisível fé significa crer naquilo que nós não conseguimos enxergar se você não está conseguindo enxergar a porta aberta eu recomendo a você comece a agradecer comece a louvar Senhor eu te dou graças pela minha casa própria eu te agradeço pelo meu casamento eu te agradeço pela salvação dos meus filhos eu te agradeço pela salvação do meu esposo da minha esposa eu te agradeço pelo carro zero quilômetro na minha garagem eu te agradeço pela porta de emprego aberta muitos podem até dizer mas você está doida você está maluca você está doido você está maluco cadê a porta de emprego cadê o casamento cadê a casa própria mas você vai dizer eu já estou agradecendo pela fé eu já estou agradecendo de antemão porque o Senhor está preparando para a minha vida tudo que eu preciso esta é a minha fé então agradeça de antemão louve a Deus e agradeça ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele continuará a fazer na sua vida você pode escutar agora o barulho da porta se abrindo pela fé você pode escutar pela fé o barulho da porta se abrindo sabe esta porta que tanto tu tem pedido sabe esta porta que tanto tu tem orado Deus manda te dizer eu escutei a tua oração eu escutei o teu clamor e vou abrir esta porta para a tua vida tão somente persevera persiste não desiste porque a vitória está pertinho a tua bênção está chegando tem honra do Senhor chegando na tua história tome posse desta palavra no nome de Jesus eu quero orar por você nesse momento feche os seus olhos e ore comigo Espírito Santo da verdade a tua palavra foi pregada Pai nosso que estás no céu santo é o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que tem nos ofendido não nos deixa cair nas tentações mas nos livra de todo o mal porque teu eu reino o poder e a força para sempre Espírito Santo da verdade neste momento de oração eu apresento a vida da tua serva a vida do teu servo Senhor que a palavra que foi pregada nesse instante possa produzir fé possa Senhor Deus trazer encorajamento para continuarmos firmes na tua santa e poderosa presença Senhor tu és o dono da chave tu és o dono da porta tu és aquele que abre e ninguém fecha tu és aquele que fecha e ninguém abre Senhor e é por isso que nós pedimos a ti porque tu és o alfa e o ômega o princípio e o fim tu és aquele que é que era e que arde ser tu és o leão da tribo de Judá a raiz de Davi a resplandecente estrela da manhã e nós te pedimos Senhor que toda a porta que estejam fechada venha ser aberta no nome de Jesus a porta na área sentimental abre na vida da tua filha na vida do teu filho a porta familiar abre na vida do teu povo Espírito Santo da Verdade a porta na área financeira vem abrir para tua igreja vem abrir para tua serva Deus no nome de Jesus eu apresento a cada pedido de oração a cada pedido de oração que foi feito neste canal Senhor entra com a tua providência entra Senhor Deus com providência tu és o dono da prata tu és o dono do ouro Espírito Santo da Verdade faz o milagre sobrenatural acontecer e glorifica o teu nome Senhor nós cremos no teu poder pois a tua palavra diz a tua palavra nos revela que tudo que nós pedirmos em teu nome crendo receberemos e é no nome de Jesus que nós te pedimos Senhor a benção financeira a benção na saúde a benção na família a benção em nossas casas a benção em nossas vidas mas não estamos aqui apenas para te pedir mas estamos aqui Senhor para te agradecer agradecer Senhor Deus pela porta aberta agradecer de antemão pelas vitórias queremos te agradecer pelo ar que respiramos queremos te agradecer pelo dom da vida queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas Espírito Santo da Verdade se existe algum enfermo que está me escutando agora coloque a mão sobre a sua enfermidade no nome de Jesus que toda enfermidade que toda porta que está fechada na área da saúde venha ser aberta agora receba a sua cura no nome de Jesus que toda enfermidade agora enfermidade saia deste corpo enfermidade desapareça e não volte mais Senhor nós te pedimos abre as portas de emprego abre as portas financeiras ajuda este homem ajuda esta mulher a solucionar os problemas financeiros para que ela possa pagar os débitos para que ele possa se livrar das dívidas Senhor no nome de Jesus ajuda o teu povo concede vitória concede misericórdia nós te pedimos no nome de Jesus envia o teu anjo o teu anjo guerreiro com espada de fogo e que teu anjo comece agora a desfazer todo o ninho do diabo todo o ninho do diabo agora seja desfeito no nome de Jesus envia Senhor Deus o teu anjo agora para trazer uma faxina espiritual nesta casa faz uma limpeza espiritual que todo espírito maligno caia por terra no nome de Jesus que todo espírito de divisão nas famílias caia por terra no nome de Jesus Deus que todo espírito de acidente que todo espírito de enfermidade caia por terra e seja repreendido agora no nome de Jesus Senhor se há alguma potestade maligna se há alguma força do mal tentando impedir a vitória da tua serva a vitória do teu servo que toda força do mal venha ser repreendido venha cair por terra no nome de Jesus Senhor envia a tua nuvem a tua nuvem reluzente de glória sobre esta casa sobre esta família pois a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na sombra do Onipotente descansará nós queremos descansar na sombra da tua Onipotência Deus mil pode cair ao nosso lado dez mil a nossa direita mas a porta do livramento está aberta em nossas vidas e nenhum mal nos sucederá nem praga alguma chegará a nossa casa porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito Senhor envia milhares e milhares de anjos anjos guerreiros um exército de anjos para proteger a tua igreja para proteger o teu povo Espírito Santo da verdade faz aquilo que o médico não pode faz aquilo Senhor que o juiz não pode fazer faz aquilo que o advogado não pode fazer vai agora Senhor Deus naqueles papéis e começa a mexer naqueles papéis esta mulher este homem que tem uma causa na justiça essa porta que nunca se abre Deus no nome de Jesus vai agora naqueles papéis e começa a mexer começa agora a fazer um reboliço de fogo começa agora a fazer um movimento espiritual e vai abrindo esta porta e concedendo esta vitória e que todas as causas na justiça possa ser solucionada possa ser resolvidas no nome de Jesus no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo envia Senhor Deus a tua resposta envia Senhor Deus a tua benção envia Senhor Deus a tua glória sobre as nossas vidas nos enche de poder nos enche de autoridade espiritual nos enche da tua graça nos enche Senhor Deus da tua unção para que os demônios caiam por terra no levantar de nossas mãos no proclamar da tua palavra Deus vem trazer salvação para esta família vem trazer salvação Senhor Deus para esta casa que a porta da salvação venha está aberta sobre a vida de cada família aqui representada no nome de Jesus traz a tua paz traz a tua graça traz a tua unção traz o teu poder traz o teu refrigério traz o teu amor a tua comunhão o teu perdão no nome de Jesus sobre as nossas vidas nós te pedimos para a glória do teu nome no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque teu é o reino o poder e a força para todos sempre amém e graças a Deus tome posse da sua vitória tome posse da sua benção você é mais escute você é mais do que vencedora em Cristo Jesus creia de todo coração Deus é contigo nesta terra e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus agindo Deus ninguém pode impedir se Deus é por nós ninguém pode nos vencer o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará porque ele é conosco amém ele é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nos momentos de aflição tome posse da chave da tua vitória tome posse da chave da sua benção tome posse desta porta que Deus abre hoje para você pela fé tome posse e desejar já agradeça de todo o coração fique firme aqui no canal vamos continuar orando buscando a presença do Senhor compartilha esta oração para os seus amigos para os seus familiares espalha esta oração nos canais de whatsapp com certeza será uma benção na vida de outras pessoas amém vou ficando por aqui muito obrigado por sua companhia por fazer parte desta família de oração e Deus te abençoe rica e poderosamente e lembre-se você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus a paz do Senhor Jesus um grande abraço amém 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 amém